Casa e carro pegam fogo em alta floresta. Um incêndio aconteceu na rua Oswaldo Cruz, no bairro Jardim Universitário. Quando os bombeiros chegaram ao local, a casa que é de madeira já havia sido tomada pelo fogo e consumida em cerca de 70%. Um carro que estava na garagem também foi atingido e queimado parcialmente. Segundo informações da moradora, ela faz uso de medicamento para induzir o sono, sendo que no momento do fogo foi acordada por vizinhos e verificou que possivelmente o incêndio foi provocado pela brincadeira do filho, de aproximadamente 6 anos, com fósforo junto a um sofá da casa. O Corpo de Bombeiros alerta os pais para manter o máximo de vigilância com as crianças no ambiente doméstico, a fim de evitar acidentes. Débora Ramos de Alta Floresta, para o Boletim 90 Segundos. Tchau, tchau. 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 Amém.